Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou dar uma espiadinha nas coisas que vem na minha caixa e uma delas é o PDA antecipado, que é o presente do anfitrião. Essa aqui é a VP da Tapu Air. Todas as consultoras que integram na Tapu Air recebem a sua VP mensalmente de cada vitrine. E aqui tem algumas vantagens que a gente tem como consultora. E as novidades que vêm na vitrine. Então, toda vez que você receber sua caixa, sempre veja a VP primeiro. Aqui tem também como se tornar uma líder. Algumas dicas que eles estão dando. O que tem em vantagem, que é aqui para VIP 2019. Todos esses produtos podem ser de vocês. No caso, quem é consultor, né? Para comprar. O brinde dessa semana é um chefe saleiro de 450 gramas. E aí tem um pedido. A semana 45 já foi, que você põe esses brindes aqui, que você fazendo um pedido de 598 você ganhava. Estamos na semana 46 do PDA antecipado. Que aí a gente consegue pegar a caixa de açúcar de 5kg com descontinho. E mais esse PDA aqui, gente, olha que lindo. Completo ele. Esse daqui, pessoal, não é o mini que está na vitrine, tá? Esse daqui é o Super Chef Junior. Que ele custa em torno de 199 reais. Aí na próxima semana 47, quem fizer um pedido de 598 ganha. Esse lindo presente aqui, que é o Visual Box, de 4 litros e meio. Ganha, gente. Na última semana, a gente não ganha. A gente compra para um preço mais baixo, na simbólico. 35 reais, com um pedido de 598. Essa tigela termo, 1 litro e meio. Tá vendo que lindo? E tem também os cozinhos de indicação. Indicando, você já pode pegar seus brindes. Com uma indicação, tem essa linda garrafa. Essa linda garrafa aqui, gente. Térmica, coisa mais linda. Essa linha nova, que provavelmente vai lançar, eu acho que o ano que vem. Que ele sempre... Dão de brinde. Vocês desculpam a gritaria, quem é que é o meu filho? Ele não deixa eu gravar vídeo. Toda vez que eu vou gravar vídeo, essa comédia. Vocês podem ver nos próximos vídeos. Nos anteriores, né? Com duas indicações, gente. Ganha essa linda panela de pressão. A coisa mais linda para micro-ondas. E dois potes de feijão. Então, pessoal, é isso. Aqui tá falando, né? Histórias das mulheres que inspiraram os batons da linha Nutrimax, né? Que são seis novas cores, eles são limitadas. Para você que gosta de maquiagem, de batom. A hora é essa para pegar. Também tá com super promoção. Cada uma tem uma cor. E eles estão na promoção comprando dois por R$27,00. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.